A FESMA é uma das empresas mais tradicionais, 100% brasileira, na fabricação de esteiras e porta-cabos. Laudir Leidourado, vice-presidente da FESMA, que fundou e teve a grande ideia de fabricar e desenvolver produtos que hoje são competitivos com produtos fabricados na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão. Então, enfim, hoje a FESMA é uma referência em esteiras e porta-cabos aqui no nosso país. O que se deve a essa sua visão de hoje ser uma das principais empresas brasileiras fabricando esteiras e porta-cabos, Laudir Leidourado? Bom, Otávio, cumprimento a todos. Realmente, a FESMA já está há algum tempo trabalhando com as esteiras porta-cabos. Na verdade, a história da esteira porta-cabos, Otávio, foi que a gente foi ajudar um amigo fabricando a esteira porta-cabos. Então, na verdade, a gente percebe muitas vezes que o movimento do mercado faz com que você acaba se introduzindo nele e trazendo realmente um produto muito bom. Então, eu devo o sucesso de esteira porta-cabos a um amigo meu, a um colega meu, Virgílio, que me passou esse produto para eu poder fabricar para ele e, de repente, tive todo esse sucesso. Olha, desde um caixa eletrônico, você imagina só a FESMA, está dentro dos caixas eletrônicos, está dentro das indústrias, das máquinas, dos equipamentos. São quantos segmentos que você atua? Olha, Otávio, a gente praticamente atua em quase todos os segmentos. Hoje, a gente tem mais ou menos uns 7, 8 mil clientes de venda efetiva. Então, a esteira porta-cabos está em todos os produtos. Por exemplo, o carro nos Estados Unidos já utiliza já as esteiras, já nas portas, aquela porta que você abre, então tem uma esteira. O elevador também tem esteira, ou seja, o guincho tem esteira, as máquinas com CNC. Ou seja, bem aquilo que você falou, toda e qualquer movimentação que exista e que tem um fio, você necessita de uma esteira porta-cabos. Ou até a parte hidráulica também, você também precisa dessa esteira porta-cabos. Então, é um produto que muitas vezes não é observado pelas pessoas, porque é um produto que fica interno. Ele fica dentro do equipamento, né? Em todos esses anos, a FESMA desenvolveu, desde as esteiras plásticas, as esteiras mistas, esteiras com sapatas deslizantes, protegidas com chapa de aço. Eu acho que vocês trouxeram a tecnologia desenvolvida dentro da FESMA, para que hoje esse segmento seja um segmento altamente tecnológico e dê mais produtividade, mais durabilidade aos seus clientes. Perfeito. Veja bem, uma esteira, ela está associada à automação, ela está associada a esse movimento, ela está associada realmente a uma produtividade maior, né? Então, muitas vezes a gente é obrigado a desenvolver uma esteira porta-cabos para um determinado segmento, para um determinado produto. Então, a gente realmente vê com bastante felicidade sempre essa inovação. A gente sempre percebendo que a gente está perto da tecnologia, a gente está sempre procurando alguma coisa de novo para o nosso cliente. Laudilei, eu fico orgulhoso de poder estar sempre com você aqui na Feira da Mecânica, na FEMAF. Você que é um empreendedor industrial, empresário do nosso país, que acredita e de um sonho, de uma possibilidade que você, que é metalúrgico, transformou hoje a FESMA na maior empresa de esteira e porta-cabos do nosso país. E com muitas ideias, hein? Ideias que vão dar muito certo no mercado aqui do Brasil, porque o Laudilei um dia me disse uma frase, todo mundo vende uma série de coisas, mas nós vamos vender corujas, porque corujas são poucos que vão fabricá-los, mas nós vamos fazê-las, é ou não é? Perfeito, Otávio. Eu fico muito feliz com a sua presença, ou seja, você já é um amigo da gente e todo ano poder estar revendo você e vendo seu programa também, sempre fazendo muito sucesso. Obrigado por tudo. O endereço eletrônico www.fesma.com.br Nós vamos conversar com a segunda geração da família Dourado, Rodrigo Dourado, que é diretor da FESMA e da R4 Equipamentos. Rodrigo, há um ano atrás, você trouxe essa modalidade para a área de eventos e hoje é um grande sucesso e você já fabrica aqui no Brasil. O que se deve a isso, Rodrigo? Pois é, Otávio. A gente pôde observar que precisava desse produto, né? Havia uma necessidade e pouca opção. Então, ocorreu de uma forma natural, porque o mercado simplesmente precisava disso, né? Então, a gente passou a fornecer primeiramente os produtos importados e agora, por conta da Copa do Mundo, a demanda aumentou e justificou o investimento na fabricação, né? Protetores de cabos na área de eventos, shows, aqui nos pavilhões de feiras, né? Eu acho que é uma solução, porque ele é como um Lego. Você consegue passar desde um cabo pequeno até um super cabo onde você precisa atravessar uma rodovia, como foi o caso que você me contou lá de Angra dos Reis. Exatamente. É um produto que tem uma grande característica dele, a versatilidade. É bem fácil de manusear e é muito eficaz. Protege de uma forma segura os cabos e mangueiras. Então, é muito usado realmente em eventos, shows, coisas desse tipo, né? Que é temporário, né? Você faz uma montagem e depois precisa desmontar, movimentar. Para fábricas que têm mudança de layout constante. Eles se enquadram realmente nessa necessidade de mudança rápida e eficaz. É justamente isso. E com todo o know-how da FESMA, os produtos que são fabricados por vocês têm uma tecnologia até diferenciada daqueles que você trouxe quando você começou. Exatamente. A gente aproveitou a experiência que a gente tem de porta-cabos, de injeção plástica, de engenharia e agregou alguns diferenciais no produto, como a tampa que ela é clicada, ela não é com uma vareta que faz uma articulação. Trouxemos inovações, né? Então, realmente, além da gente... A gente não está simplesmente fabricando aqui. A gente também melhorou o produto. O que já é feito fora do Brasil, a gente conseguiu melhorar em alguns pontos, fabricando aqui. Essa foi uma vantagem de fabricar aqui, né? E o custo se manteve? Exatamente. O custo, comparado às peças importadas, se manteve. Com uma qualidade melhor. Porque a FESMA é uma empresa que está na ponta, quando se fala em esteira e porta-cabos. Exatamente. Sempre foi um dos nossos princípios a qualidade, né? Então, a gente, quando começou a desenvolver esse produto, foi bastante pensado em qualidade. O produto foi exaustivamente testado. Teste prático de laboratório. Então, a qualidade, realmente, sempre foi um dos pilares da FESMA. E eu trago isso para a R4 também. A R4 está à sua disposição. Você pode acessar o site www.r4equipamentos.com.br, falar com o Rodrigo Dourado ou com a sua equipe comercial. Exatamente. Porque, há um ano atrás, ele estava pensando em trazer esse equipamento para fazer locação. Hoje em dia, as empresas que fazem locação passaram a ser clientes e eles atendem também os clientes diretos. Exatamente. Então, hoje, a gente se especializou na fabricação primeiro e na venda do produto. Então, a gente passou a ter os locadores não como concorrente, mas sim como clientes, né? Então, aqueles que trabalham com locação de evento, com montagem de eventos, são nossos clientes e são bem-vindos. E, Rodrigo, é importante falar que a indústria é 100% brasileira e vocês dão suporte para aumentar o número de metros, para se passar os cabos. Aumentou a largura, você dá uma solução. Vocês desenvolvem o que o cliente precisa. Isso. A gente já tem uma linha desenvolvida com aproximadamente 10 produtos. Então, visitando o nosso site, o site que você citou aqui, o cliente vai poder encontrar soluções desde um cabo até 3, 4, 5, 10 cabos. Mas, como o produto é modular, você pode colocar vários protetores um do lado do outro, aumentar o comprimento. E aí, temos também protetores maiores para mangueiras, para tubos. Então, visitando o nosso site, o cliente vai ter uma primeira ideia e precisar de auxílio, só chamar por telefone ou mandar um e-mail. A gente tem a equipe preparada para responder as dúvidas e auxiliar na escolha do melhor produto. Rodrigo Dourado, diretor da FESMA e R4 Equipamentos, aqui no especial da mecânica. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado.